Se algum dia for confrontado com a violação dos nossos princípios e valores para formar ou para suportar um governo, o partido pode decidir o que quiser. Mas eu não serei o líder desse governo. E vamos falar, claro, quando é que nós no PSD nos associamos a partidos anti-NATO ou anti-União Europeia ou anti-Euro ou anti-instituições particulares de solidariedade social ou anti-misericórdias ou anti-setor privado da saúde ou mais flagrante ainda partidos pró-russos no contexto da guerra da Ucrânia. Nós nunca fizemos isto! Mas quem fez isto foi o Partido Socialista Português e foi o Primeiro-Ministro António Costa. Portanto, eu quero aqui dizer aos portugueses solenemente, tudo farei e faremos para dar um novo governo a Portugal. Tudo faremos para liderar uma nova maioria em Portugal. Tudo faremos para que esse governo e essa nova maioria tenham estabilidade e condições de governabilidade. Finalmente, a descentralização e um eventual referendo à regionalização do país. É um sétimo ponto que queria aqui abordar. Com a clareza com que gosto de exercer funções públicas, quero dizer já de uma forma direta. Em primeiro lugar, o processo de descentralização, todos estamos a verificá-lo, é um logro. Tem sido um logro e a responsabilidade é exclusivamente do governo. Como ainda ontem, aqui disse e explicou com uma impactante simplicidade o nosso Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, Os municípios não são os tarefeiros da incompetência e da incapacidade da Administração Central. Ou o Poder Central confia e descentraliza verdadeiramente competências e meios financeiros, ou então mais vale deixar cair a máscara de vez e assumir que anda a enganar toda a gente. Quanto a um eventual referendo sobre a regionalização que o Governo prometeu para 2024, considero também aqui que temos de dizer a verdade sem tibiezas, e a dizer a verdade sem tibiezas é que fazer esse referendo em 2024 não é adequado. A razão decisiva tem a ver com a gravidade da situação internacional que vivemos e as consequências económicas e sociais muito sérias que, como já aqui abundantes vezes me referi, estão a atingir os portugueses. Fazer um referendo neste quadro crítico e delicado seria, do meu ponto de vista, uma irresponsabilidade, uma precipitação e um erro. Os portugueses não compreenderiam. Tínhamos as noções das prioridades. Em 24 de fevereiro não foi só o mundo que mudou. Mudou também a hierarquia das nossas prioridades, das nossas ambições e das nossas responsabilidades. Convém ter os pés bem assentes na terra e falar a verdade ao país. Se o Governo compreender o bom senso desta posição, tanto melhor. Se o Governo pensar de modo diferente, tem todo o direito de avançar. Só que nesse caso, quero aqui dizê-lo, avançará sozinho para a iniciativa de convocar um referendo em 2024. Tem uma maioria absoluta, pode fazê-lo. O que não vai ter é a cobertura e o aval do PSD. Aplausos